São Paulo Futebol Clube ou seja, se ganhasse por a diferença de dois gols, não teria o jogo daqui e no fim quem ganhou o jogo foi o comercial então hoje o jogo é perigoso para o São Paulo o time está cheio de moral, o time do Mato Grosso vai ser um grande espetáculo para você que vai acompanhar a banda aqui em todo o Brasil, inclusive São Paulo, que é muito importante um grande abraço a você, torcedor do São Paulo, aqui da capital excepcionalmente hoje o jogo está liberado para São Paulo tá ok? Muito bem, vamos conversar com os nossos repórteres primeiro Oswaldo Pascoal, boa noite Pascoal boa noite Luciano para a gente mostrar, né, visualmente como é que joga o São Paulo como é que joga o comercial, com a numeração para você ficar se adaptando aos números e aos jogadores que já já virão para o campo vamos começar com o São Paulo que é o dono da casa, né Pascoal? é verdade, o time do São Paulo vem para essa partida tentando a vitória, precisando de gols com o Rogério Senna e o goleiro número 1 Belete o número 2 Wilson o número 4 Edmilson 3 Fabio Aurélio é o número 6 Alexandre 5 Wagner 7 Marcelinho 11 e Raí número 10 França 9 Edu número 8 o técnico é Levir Coupe E o comercial, como é que vem o Ceará? Pois é, a terceira participação do comercial da Copa do Brasil e ele só conseguiu, aliás, não conseguiu passar até agora da primeira fase, vai tentar isso hoje o comercial está escalado Aranha, número 1 é o goleiro Cláudio, número 2 Ronaldo Maresi 3 Dubinha 4 e meia dúzia Pastor 7 Eli Carlos 5 Cleberson 10 Pedrinho Maradona e 11 Alex 9 Barata e 8 Tiago Apita aqui, São Paulo e comercial Léo Feldman será auxiliado por Manuel do Couto Ferreira Pires e Luiz Antônio Leitão Luciano O vídeo comercial do lado esquerdo Vamos ver, o jogo é difícil o torcedor do São Paulo está preocupado mesmo Está aí o árbitro do Léo Feldman Lá no Mato Grosso o Raí não saiu jogando todo mundo queria o Raí agora o Raí sai jogando começa o jogo Vamos ver Tem o França que é o artilheiro do São Paulo o São Paulo já vai firme lá para o clube de ataque olha só a vontade do São Paulo o arremesso lateral em direção a grande área tocou de cabeça para fora tirando de lá o jogador Cleberson é o primeiro escanteio para o time do São Paulo pelo lado direito olha o Raí aí dentro da grande área e a torcida começou no ritmo forte do São Paulo vai para a cobrança Marcelinho não deu nem um minuto ainda Marcelinho fechado foi seguro o jogador do comercial foi seguro o Belete estava lá acabou empurrando o jogador do comercial o Arthur Arcobain coloca o Aranha fora da grande área Dubinha esse é o Cleberson vem aqui do lado direito Cláudio está mais aí para o time do São Paulo aparece para fazer o corte ali o Fábio Aurélio chamou lá atrás o capitão do São Paulo Edmilson são os primeiros movimentos para você que acompanha pela Band a Copa do Brasil e vai afunilando cada vez que passa uma fase os jogos ficam mais difíceis Edmilson Belete vamos ver em profundidade vamos ver França está na grande área pedindo olha lá para o Raiz chegou para cortar botou para fora de novo Cleberson é a segunda vez que o Cleberson aparece e põe a bola para fora escanteio para o tricolor do Morumbi o Edu está se mexendo bastante olha o Belete bola bateu no Alex o time do Mato Grosso está ali acuado é lógico isso é normal aconteceria Pedrinho Maradona Pastor até agora o time do comercial não passou do meio do campo bem-vindo São Paulo Edmilson olha o Wagner Raiz cruzamento seria para o França cortou bem de cabeça o central França vai para o lance individual será que chega lá na luta pela aposta de bola o Felde mandar saída que favorece o time do Mato Grosso não adianta cobrar não com o Apto já marcou a saída de bola para o time do Mato Grosso começa a quente o jogo olha só o Laércio lá explicando para a rapaziada o que eles não tinham entendido no vestiário bola foi dada pelo Wilson França na chegada para o França ia passar aí estava pela meia o Edu estava um pouquinho mais à frente você vê que a marcação é toda a pressão toda o time do comercial não tem tempo sequer para pensar é isso que o São Paulo quer não abafa o arremesso lateral para o time do Mato Grosso do Sul 0 a 0 vai lá o Raí bola colocada lá pelo lateral esquerdo o pastor tem que acalmar o time do Mato Grosso que afinal de contas tem 90 minutos não vai aguentar esse sufoco assim não Cláudio na passagem a falta cometida pelo Fábio Aurelio já cobrada para o time do Mato Grosso o Alexandre tocou Wagner na complementação Belete Edu bola colocada para fora arremesso lateral para o time do São Paulo Wagner volveu o Raí largou para o França tabelou com o Raí boa antecipação do lateral esquerdo e acabou tirando para fora arremesso lateral torcida acredita no tricolor 0 a 0 Alex mais um escanteio hein Riva aí a pressão é normal acho que o comezão não pode tomar essa postura também esperar o São Paulo dominar totalmente quanto tempo após o bote ele agrediu um pouco se não daqui a pouco sai o gol do São Paulo e eles não estão conseguindo ela tocou de cabeça para fora mais um arremesso lateral foi o Eli Carlos mais um escanteio não é arremesso não escanteio levantou fechadinho olha só a confusão dois no rebote do São Paulo do desvio bola fora que pressão do tricolor do Monoli eu não sei um detalhe essa pressão o que começou a ter de fazer sair um pouco o goleiro chutar essa bola mas sair um pouco ele supou não adianta ficar lá e tentar ganhar o rebote essa segunda bola que é muito importante o Feldman está dizendo que não quer de jeito nenhum se atrasa o jogo a bola é do tricolor Fábio olha o França ali pela meia estava marcado exatamente pelo centroavante Barata que está aqui atrás Cláudio bola girada lá pelo Maradona Eli Carlos seria o primeiro ataque do comercial Wilson foi derrubado Pedrinho Maradona falta marcada para o time do Mato Grosso do Sul zero São Paulo zero comercial primeira dura do técnico Levir culpa no Wilson para ele jogar sério você vê né bola fora não pegou nada pastor a bola é do São Paulo são as emoções da Copa do Brasil para você o São Paulo precisa da vitória o empate classifica time do Mato Grosso do Sul Wagner na passagem outra falta marcada pelo Léo Feldman está aí o Levir culpa mesmo com todo o favoritismo que tem jogando no Morumbi é lógico que o jogo vai ficando nervoso a cada minuto que passa se não sai o gol se negócio de mata-mata é um problema França acho que é isso que o Laércio está querendo vai ganhar tempo para irritar o próprio São Paulo isso é muito importante para o time o comercial tentar irritar o máximo o São Paulo enquanto tem a foto de bola tentar ficar com essa bola o São Paulo até agora comanda as ações que é normal e tem de usar realmente eles exploraram lá atrás do campo que o comercial já jogou dessa maneira lá em Campo Grande fechadinho saindo contra-ataque agora tem de explorar muito aqui o Fabio Aurélio o Belete o Edu está caindo muito bem pelo setor direito Marcelinho boa bola para o Belete vamos ver chegou perto da grande área dividiu voltou Marcelinho agora quiser tabelar sim toda hora vai facilitar a retaguarda facilitou bem ali Eli Carlos coloca na esquerda ali está o Pastor não na fogueira chegou Dubinha bateu do jeito está virado Dubinha poste de bola para a equipe do São Paulo tem um microfone ali com o Levi você viu está falando com o pessoal aqui em cima Marcelinho lá para o França Marcelinho boa velocidade olha só passou por todo mundo o Feld mandou o penal penal penalidade máxima apontada pelo érbitro Léo Feldman e ele está calmo ele deu o pênalti não quer nem saber olha lá eu quero ver eu tenho minhas dúvidas Luciano me parece que o jogador não pegou o Marcelinho não olha lá sei não Luciano nessa câmera não foca aí desse lado nós vamos ver melhor vamos ver você vê que vai na bola mas não há intenção nenhuma de pegar o Marcelinho para mim no biquinho ainda pegou no pico Luciano para mim não foi pênalti não está aí mas marcou Léo Feldman cobrança para a equipe do São Paulo que tem a chance exatamente de pegar o gol antes dos 10 minutos passar a mão no gol França e Aranha vamos ver vamos ver lá vai França olha o São Paulo gol do Tricolor do Tricolor França inaugura o marcador no Morumbi um para o São Paulo zero para o comercial artilheiro bateu bem bateu bem agora as coisas podem ficar mais tranquilas para o Tricolor do Morumbi sem dúvida alguma era tudo que o São Paulo queria um gol aos 10 minutos do jogo para dar tranquilidade fazer com que o comercial saia um pouco para jogar e para ele São Paulo ter os espaços e a tranquilidade no toque de bola alguma coisa observar aí do gramado para o Ceará existe uma revolta Luciano bastante grande do técnico Laércio e também dos jogadores porque por aqui eles também acham que não houve nada e olha o comercial vai chegando na base da tabela na penetração sai Rogério pega para o time do São Paulo um para o São Paulo zero para o comercial e olha Luciano esse foi o primeiro gol de França na Copa do Brasil ele que já tem 10 no Campeonato Paulista é o principal artilheiro e ele sonha também em ser artilheiro dessa Copa do Brasil Belete lançamento no campo de ataque está aí o São Paulo Marcelinho acionado Dubinha saiu e agora o time do comercial está se arriscando a rapaziada vem vem que vem já partindo para o campo de ataque é o Barato é o Barato o Alex está do outro lado que isso o Barato esqueceu a bola simplesmente facilita as coisas para a equipe do São Paulo liberdade absoluta aqui para o Marcelinho de primeira tocou mal deu certo ainda o errado deu certo Edu Edu no costado Dubinha já saiu da grande área tirou dali está valendo o toque de bola está valendo o toque de bola Wagner olha a chegada botou muito à frente chegou na linha de fundo saiu com o bola e tudo tiro de meta para a equipe do Mato Grosso do Sul um para o São Paulo zero comercial Olimpíada na bande o Brasil vale ouro com o Kaiser o jogo fica nota 10 a broma bem gelada Kaiser a cerveja nota 10 bom agora o comercial tem a seguinte filosofia né se um a zero não interessa em nada né o empate sim mas o São Paulo com um a zero classifica até porque se o São Paulo sofrer um gol se o time do comercial fizer um gol o São Paulo tem a obrigação de fazer três Luciano aí que está o detalhe foi que nem ontem no jogo do Barcelona foi a mesma coisa aliás o goleiro do Barcelona onde deu uma bola para o time inglês fazer o gol que é brincadeira hein quem viu o jogo né isso é alto o Flor o Flor o grande justo para quem ele foi dar a bola o jogador tem uma capacidade nova para fazer o gol agora a postura do comercial também não pode abrir de vez mas ele tem tem que ter cautela acho que tem que ter um um posicionamento melhor até ofensivo tem que sair a escutar um pouco mais mas com cautela porque o time do São Paulo agora com mais tranquilidade um toque de bola mais refinado pode aí fazer o segundo gol e complica as coisas mais para o comercial Thiago Thiago Laércio está chamando o Thiago Thiago Edu vamos ver a fuga ali do lado esquerdo Fábio Aurélio descia Marcelinho Wagner vamos caminhando para os 14 minutos desse primeiro tempo bola mal passada facilitou ali o Eli Carlos Maradona agora rapaziada do São Paulo está com uma raça Edu boa bola aqui na esquerda olha só era o Belete era o Belete na passagem tomou chega para lá seu Ceará bravíssimo é já tomou o cartão Maré era o jogador do comercial viu Luciano e uma bronca do árbitro também mas era zero para vermelho sinceramente a entrada maldosa do Ronaldo Maré que foi na perna do Belete foi fácil não a pancada foi muito forte vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido lá com o Belete porque ele entrou exatamente quando a perna do apoio estava no gramado não é aquele lance que a perna está levantada não e ele jogou o corpo ele deu uma tesoura isso para torcer o joelho nossa senhora coisa brava hein vamos torcer vamos torcer comprança para a equipe do São Paulo bom momento Fábio Aurélio o Ape está chamando a atenção do pessoal dentro da grande área que começa aquele empurra empurra bateu Fábio vai aliviando a retaguarda do comercial Belete está de pé já vai voltar o Belete viu é que ele também é bom fisicamente falta e agora o Aestad quer ver o cartão agora é só para o lado o cartão só para o lado o cartão ou não ele está cheando bastante aqui cobrada a falta pelo Cláudio Belete voltou Pedrinho Maradona Dubinha são as emoções da Copa do Brasil para você 1 a 0 São Paulo gol de pênalti pênalti que causou dúvidas o intervalo você vai ver de novo Edmilson servindo lá do lado direito o Belete está bom felizmente Wagner com a bola ali no círculo central vejo Alexandre Edu Marcelinho embora agora todo o time do comercial está aqui atrás olha lá o barata o barata está marcando o Belete largou na ponta vem São Paulo vem São Paulo aí foi lá para a grande era para tentar a cabeçada seria para ele mas não bola tocada é tiro de neta e foi o Belete quem cabeçou daqui a pouco a gente vai acompanhar os jogos que estão hoje sendo realizados pela Copa do Brasil jogos importantíssimos jogos de volta e aqui na banda você não perde absolutamente nada 1 a 0 São Paulo matação feita ali pelo Pastor Nossa Senhora foi voltou levou olha o toque de calcanhar do Raí beleza bola colocada para fora esse canteio com a observação no centro de Gozal que São Paulo não usa o setor esquerdo muito pouco tem a jogada boa para o Fábio para o Marcelinho muito mais concentrado pelo lado direito e o Raí cai naquela situação o Fábio e com o 8 olha o escanteio aranha aranha e a equipe do São Paulo tem a poste de bola daí o França Fábio lá vai Fábio Aurélio procura a linha de fundo vai levando deu certo ajeitou bateu carimbou jogador e o ato não diz nada torcedor que é pênalti ou será? é daqui onde eu estava exatamente não deu para ver Luciano porque havia muita gente na frente mas a galera cheia bastante Dubinha é que a bola amorteceu muito no corpo se ela bate no corpo ela espirra é correto Luciano e se pega também como ele pegou bem machucava o jogador também tem mais esse detalhe o jogador incentivo para mim eu até queria ver também esse replay aqui com muitas dúvidas um para o São Paulo zero para o comercial Copa do Brasil para você aqui na Band nessa noite de quarta-feira você que está se preparando para viajar semana santa está vendo o jogo está se divertindo aí quem não é torcedor dos dois times porque é aquele jogo do mata-mata Marcelinho Marcelinho vai embora chamou a falta levou Marcelinho passou pelo barata veja na volta ali Pedrinho e Maradona Marcelinho parece que grudou a bola no pé Belete chega bem pertinho da lateral da grande área França estava colocado lá Dubinha faz o corte para o time do comercial de segunda a sexta o esporte total para você às doze horas às oito da noite esporte agora com o Fernando Vanucci na próxima quarta-feira olha ele está vendo é esse foi o perno pegou você vê que ele virou de lado Luciano perfeito amorteceu a bola bateu na mão do jogador do comercial na próxima quarta-feira tem Brasil e Equador aqui em São Paulo aliás torcida do Brasil em São Paulo torcedor de São Paulo paulistano aqueles que virão do interior do estado os paulistas vamos dar um crédito à seleção brasileira porque a última vez que o Brasil jogou aqui foi muito vaiada a seleção brasileira e vamos ver se agora nessas eliminatórias São Paulo dá muito carinho aos jogadores do Brasil vamos lá vamos torcer olha só ficou de frente Edu bateu para fora e o França entrando e olha Luciano os ingressos para a partida do Brasil contra o Equador aqui em São Paulo no Morumbi começam a ser vendidos amanhã no estádio Paulo Machado de Carvalho do Pacaembu e também aqui no Morumbi é bom avisar o torcedor também que não entra torcedor com a camisa de clube só com a camisa da seleção brasileira isso é importante você viu aí ah é pênalti mesmo foi pênalti então está aí o aviso para todo mundo só entra com a camisa da seleção brasileira não entra com a camisa de clube o arremesso lateral para o time do comercial 1 para o São Paulo 0 para o comercial logo após você tem os melhores momentos da Copa Libertadores da América Corinthians e Olímpia o Corinthians tentando ser o primeiro do grupo aí levou bem chegou São Paulo passe mal dado facilitou a vida ali do Eli Carlos de novo de primeira ficou bateu para fora o França seria o segundo para tranquilizar agora o detalhe o toque do Edu perfeito o toque do Edu uma boa triangulação do time do São Paulo pensa pegou muito baixo mas bem o São Paulo né Luciano merece é o time que busca claro o comercial dentro das suas limitações tenta chegar mas tem muitas dificuldades porque até aqui o São Paulo comanda o espetáculo já passamos da marca dos 21 minutos nesse primeiro tempo a placar de 1 para o São Paulo 0 para o comercial do Mato Grosso do Sul bastou Tiago também esquecido ali do lado esquerdo facilitando para a equipe do São Paulo e vai embora vai embora tem uma avenida passou lotado Eli Carlos foi atropelado ali a falta é marcada na meia direita campo de ataque do São Paulo Marcelinho Edu Fábio Aurélio boa bola virada pelo jogador Alexandre Raí Levy Cup quando se referiu ao Raí diz o seguinte tanto pode sair jogando hoje ele como pode o Ivaí para ele não tem titular é isso que ele quis dizer ali naquela entrevista olha o São Paulo o Fábio Aurélio Pedrinho Maradona até respeito essa colocação do Levy mas para mim o Raí tem de ser o titular absoluto ele pode só se ele tiver problema físico bem ele cansou ele pode sair mas pela postura o que ele representa o que já representou pelo São Paulo um jogador importantíssimo não pode ficar de fora jamais 1 para o São Paulo 0 comercial daqui a pouco você tem os resultados da Copa do Brasil grandes jogos hoje e o Léo o Léo Feldman olhou aqui para o banco e falou para o Laércio que agora conversa com o Ávito Reserva e vai colocar ele para fora na próxima reclamação saiu cartão amarelo Pascual Belete recebe cartão amarelo ele deixou a bola e atingiu só o corpo do adversário cartão amarelo para o 2 do São Paulo e agora você viu ali o Laércio sendo advertido pelo juiz de reserva aquilo que o Ceará antecipou e o Laércio balançou a cabeça e falou mas eu não posso abrir a boca vamos ver a cobrança para o time do Mato Grosso do Sul perigo olha o Rogério foi obrigado a dar de punho para fora é um time perigoso e lá no Mato Grosso do Sul estava 1 a 0 para o São Paulo estava uma festa São Paulo teve a chance de fazer 2 a 0 de repente 2 a 1 comercial ó barata barata nossa senhora ainda o tiro do comercial Cláudio Thiago perninha esquerda do Thiago botou na grande área para trás foi escanteio foi escanteio porque estava entrando com perigo o Alex escanteio para o time do Mato Grosso do Sul o pessoal está nervoso na grande área do São Paulo o Edmilson que deu essa rosca ao contrário está dando uma dura em todo mundo principalmente nos jogadores de marcação do meio e no Wilson que foi dar de calcanhar aqui dá um bico para fora tira o problema daqui qualquer cobrança desse escanteio jogada marcada jogada ensaiada Dubinha pode ser o homem que vai subir aqui e o Dubinha chegou pertinho da bola a reunião lateral para o time do comercial lá vai o Cláudio Neville está querendo acordar o time Cláudio levou bem lá vai Thiago perigou bateu mal Olimpíada na Band o Brasil vale ouro Embratel para chegar mais perto faz um 21 toca a bola o São Paulo Fábio Aurélio logo após tem Corinthians e Olímpicos melhores momentos libertadores para você com a transmissão do Oliveira Oliveira Andrade direto do Pacaembu França Boa jogada do Wagner Raí por cobertura por cobertura Manchester United lá na casa dos ingleses dos ingleses e estava 3 a 0 para ninguém botar defeito e o sul-americano jogando barbaridade o Redondo uma barbaridade Roberto Carlos uma barbaridade Sávio jogando bem como é bom como é bom ver isso né que deram de pancada no Sávio hoje impressionante é 3 espanhóis na semana quase que teríamos um português como quarto né se o Porto consegue hoje virar lá teríamos um tratado das tordesilhas né teriam 3 espanhóis e um português que beleza mas entrou o Baia agora supremacinho do futebol espanhol nessa altura os caras devem estar morrendo de rir né Barcelona Valencia e Real que vem el toro ó a cobrança ó a cobrança e o central tá lá cabeceia o Marese o Marese cabeceia bem Dubinha fora você acha que retrata realmente futebol europeu hoje essa supremacia entre 4 finalistas 3 espanhóis ó não ah pera só um pouquinho aqui vamos lá Sergipe 2 Caxias 1 final hein tá classificado Caxias Internacional 2 Botafogo 0 tinha perdido 2 a 1 evidentemente tá se classificando Guarani 1 a 0 também se continuar assim classifica Guarani 0 a 0 ó o São Paulo ó o São Paulo beleza Aranha pega bem boa defesa boa defesa Fortaleza 0 Maranhão 0 segundo tempo Maranhão tá se tentando empate se classifica Goiás 1 Náutico 0 Goiás vai se classificar porque o jogo lá foi 1 a 1 liberdade pro São Paulo pintou na boca do gol virou pra fazer pra fora fez o mais difícil parece piada não valeu o lance porque o bandeira deu impedimento mas como exercício de emoções é brincadeira né o Rio certo mas ele levantou a bandeira e depois recolheu e o Léo Ferro não deu Luciano mas ele levantou eu também vi que nem você ele não dá no vídeo aí mas não tava impedindo não nada disso mas o bandeira levantou depois recolheu agora não pode perder o Edu perder esse gol agora sair jogando na frente do Raí e querer brincar é querer tomar gol também futebol tá cheio de gozador né tem os caras que parecem que não tem a cabeça no lugar 1 a 0 São Paulo vamos pra marca dos 30 como passa rápido o jogo tá bom Belete chegou São Paulo Wagner França gol Edu foi o França mas o Edu cabeçou lá no fundo Edu no lado esquerdo do goleiro Aranha acabou de perder o gol que era fácil e o mais difícil ele fez de cabeça lá dentro é do São Paulo opa o Livro até reagiu 2 para o São Paulo 0 comercial olha a chegada olha a chegada Beleza Beleza Riva redimeu o mais fácil não fez o mais difícil mas o São Paulo faz com merecer mais time mostrando a sua superioridade dentro do campo que é muito importante agora o comercial saindo complica aqui atrás mas sinceramente a defesa do São Paulo não merece tanta confiança para bater o cabeça de Mils com o Wilson não se encontram bem os dois faz tempo que não joga está fora de ritmo São Paulo com a aposta de bola de novo vai rápido vai rápido Marcelinho já se meteu lá na frente Dubinha falhou Marcelinho Marcelinho Aranha sensacional Aranha opa fazendo jus ao nome parecia que tinha vários braços o Aranha que beleza uma linda linda defesa agora assustado o time no comercial nervoso entregando praticamente as bolas que os atacantes do São Paulo é que também o Marcelinho e o Edu aqui livre do lado esquerdo na hora que ele dominou essa bola se ele toca para o Edu deixava o Edu na cara do gol outro bom lançamento Raí Fábio Aurélio pertinho da linha de fundo Fábio Aurélio o intervalo você vai ver um show de gols aqui na Band depois tem Corinthians e Olimpia pela Copa Libertadores Olimpíada na Band o Brasil vale ouro nova Yamaha 125 a única moto cinco tempos tecnologia faz diferença já passamos dos 32 minutos desse primeiro tempo dois para o São Paulo zero comercial olha o comercial melhor para a equipe do São Paulo Alexandre joga mais fácil joga mais solto o tricolor do Monomi Marcelinho aí e só profundou beleza chegou São Paulo do lado do lado de cá olha o Edu França tentou servir o Edu né melhor para a equipe do comercial a passagem falta para o time do Mato Grosso de segunda a sexta o esporte total para você às 12 horas e o esporte agora oito da noite com o Fernando Vanucci lançamento feito pelo Cleberson Cláudio bandeirinha já tinha marcado aqui falta bandeirinha ficou acesa aqui com seu instrumento barata recompõe-se lá atrás Edmilson Dubinha está com dificuldades ali à frente do França Dubinha virou Pedrinho Maradona Cláudio movimentação do comercial que perde por 2 a 0 Eli Cardos quarta que vem tem Brasil Equador para você de todo o Brasil menos São Paulo venha o Morumbi traga o seu incentivo vamos aplaudir a seleção brasileira vamos dar crédito depois jogar mal é outra história Marcelinho ao Marcelinho passou velocidade boa do Marcelinho Edu está aqui pela meia esquerda veja só a chugada do Fábio Aurélio mas como correu o Fábio Aurélio levou a marcação e isso merecia receber a bola o pique que ele deu vai ser o corredor dos 100 metros que coisa hein Wagner Belete Edmilson Grande Raí resultado que vai classificando São Paulo 2 a 0 uma vitória simples já classificava agora dá uma certa tranquilidade bola enfiada bem pelo Fábio Edu Fábio escanteio escanteio do Anabande do Anabande o Brasil vale ouro Rastros do Descobrimento no Linha de Frente neste sábado 8 e 15 da noite 2 a 0 2 a 0 São Paulo 2 a 0 São Paulo 3 a 0 em cima do Figueirense vai se classificando o Guarani de Campinas tinha empatado tinha empatado lá um a um quer dizer beleza Marcelinho Wagner passou pelo Dubinha bom lance mas o corte foi feito lá pelo Pedrinho Maradona comercial tem que sair rápido para o campo de ataque está tentando Thiago bastou logo após a Copa do Brasil vem a Copa Libertadores com os melhores momentos de Corinthians e Olímpia para você Corinthians que quer a liderança do grupo cruzamento perigoso Edmilson sentiu a perna ali parece que houve um pisão na perna do Edmilson no pé sai jogando o São Paulo vamos para a marca dos 38 minutos desse primeiro tempo 2 a 0 o tricolor o que o técnico do Vercúrpo está pedindo é a marcação do terceiro gol porque aí o São Paulo fica tranquilo pode até sofrer um gol do comercial e já está classificado se isso acontecer agora se tomar um gol do comercial com 2 a 0 ficar em 2 a 1 o jogo vai para os pênaltis ah está aí bem colocado hein Pascual bem colocado e um gol às vezes num acidente já viu complica a vida regulamento 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 da Copa do Brasil acho interessantíssimo tem emoção que não acaba mais 2 a 0 São Paulo mas não tem nada definido Cláudio Cláudio Barata voltou ele chegou bem Pastor vai se aproximando da Grandiara o Pastor tem 2 jogadores ali do comercial Pedrinho Maradona bom cruzamento tirou dentro da pequena área zagueirão do São Paulo Wilson calma calma sai do meu cu sai do meu cu olha o pessoal aí gritando o pessoal ficou nervoso 2 a 0 São Paulo bandeira marcou aqui a posição irregular Olimpíada da Band o Brasil vale ouro vai levando Fábio Aurélio Luciano oito dois atacantes Juninho número 13 17 Adriano no aquecimento no time do comercial por causa do detalhe ele não tem velocidade a frente ele tem um toque de bola que é interessante mas velocidade bola enfiada que tem essa competência no meio do campo ele não tem esse jogador e olha o Barata arriscando de longe parece que o Rogério estava vendo o jogo mais do lado direito do gol do que no meio do gol ele estava aguardando o cruzamento Luciano é que a bola saiu surpreendentemente com um tiro direto ele estava posicionado esperando o cruzamento já passamos dos 40 minutos nesse primeiro tempo aqui no Monobi dois para o São Paulo zero comercial Marcelinho olha os dois aí Belete usamento aberto passou por todo mundo mas a falta do Edu impressionante Luciano como estamos com problema de laterais laterais chegam apesar que o Belete não era um jogador mais de marcação ele já foi umas 50 vezes na linha de fundo deu um passe certo até aqui jogando comercial 2 a 0 tendo uma tranquilidade não consegue até aqui pelo menos colocar o seu companheiro numa condição melhor vai chamando o zagueirão Barata passou por aqui número 9 o treinador falou pra ele que sono Barata bom tá aí o Barata então um já sabe a gente já sabe quem vai sair né esse esse tá marcadíssimo pastor Dubinha porque aí até aí tudo bem ele toca toca mas na frente você não tem essa jogada com velocidade então até chegar praticamente São Paulo volta todo e marca porque o São Paulo vai buscar o terceiro gol isso é natural e dá essa condição até do começar o teu contra-ataque mas ele não tem a velocidade na frente então fica no toque de bola Muita gente se classificando nessa quarta-feira à noite e você acompanhando aqui pela Band Guarani com a mão na classificação Goiás com a mão na classificação Náutico vai perdendo por 1 a 0 Fábio olha só com o peito o Raí serviu o Fábio para o Raí que toque de calcanhar que maravilha só falta o gol bateu explodiu na zaga ô Raí Raí é a grife do futebol que coisa onde ele põe o pé ele põe com categoria que coisa o Raí Raí tá fantástico o Raí olha a bola dividida ficou feia a coisa ali para o São Paulo acabou tirando acabou tirando mas que jogada bonita no São Paulo só um toque na bola e velocidade que é muito importante tá bem bem agradou muito essa jogada do São Paulo não é a toa não é a toa que o pessoal lá do Paris São Germain só fala no Raí deixou muita saudade dentro e fora do campo comportamento exemplar né nosso amigo Real e Júnior que reside em Paris correspondente jornalista brasileiro diz que nunca um jogador brasileiro fez tanto sucesso como esse cidadão que tá aí o Raí pelo comportamento dele é uma coisa é um gentleman ele tem proposta para voltar ao Paris São Germain assim que terminar o seu contrato com o São Paulo no meio do ano aí você tá vendo você viu o passo que ele deu com o peito e depois o calcanhar que ele meteu dentro da grande área vê se ele tem dificuldade para jogar e ele ele pode ficar de fora do time do São Paulo também tem esse detalhe né tá certo olimpíada na bande o Brasil vale ouro agito e diversão no opositivo com Otaviano Costa de segunda a sexta oito e meia da noite lá vem Raí bom passe da esquerda Marcelinho vai bater vai saindo com escanteio para o time do São Paulo esse finalzinho de primeiro tempo no intervalo você tem muita atração aqui na bande depois do segundo tempo tem Corinthians e Olímpia do Paraguai os melhores momentos com Oliveira Andrade Copa Libertadores da América também está chegando no final da fase de classificação os times brasileiros estão se classificando fechado Aranha colocou a mão na bola o Fábio colocou bom os dois jogadores estavam no aquecimento um deles o Juninho estão lá atrás devem ir para o túnel e devem retornar no segundo tempo aí estão com certeza os jogadores já estão praticamente aquecidos e devem voltar no segundo tempo já entrar jogando um minuto na entrada da grande área caiu o jogador Raí poste de bola para a equipe do comercial e agora vai afunilando a Copa do Brasil só terá clássicos fantásticos cada jogo de arrepiar o Internacional de Porto Alegre está se classificando perante o Botafogo Botafogo de Ribeirão que perdia por 1 a 0 virou para 2 a 1 vai perdendo por 2 a 0 e olha o comercial vai se aproximando da grande área Cláudio Fábio Aurélio colocou para fora remesso lateral para o time do comercial pertinho dos 46 portanto pertinho do encerramento desse primeiro tempo 2 a 0 São Paulo Eli Carlos talvez chega Pastor a dividida falta para o time do Mato Grosso do Sul e o Ronaldo Maresi está indo para a área ele marcou o gol lá lembra Luciano? está indo lá para a grande área olha essa jogada aérea não é fácil não só falar que é jogada aérea que ele bate rasteiro termina o primeiro tempo no Morumbi 2 para o São Paulo 0 para o comercial já é um grande passo mas nada está assegurado Pascoal vamos lá Pascoal e o nosso é não foi realmente não foi mas o outro foi né se bem que também um é um outro é outro se não tem essa história vai começar o segundo tempo aqui no Morumbi e é do comercial agora o comercial joga por um gol o Calo não pode tomar um ou dois não pode mas também não está tão distante a classificação do comercial porque se faz um vai para os pênaltis eu estou esperando a notícia lá de Goiás o Náutico foi para os pênaltis com o Goiás começou o segundo tempo Dubinha coloca aqui na esquerda para o Pastor Copa do Brasil aqui na Band para você lançamento em profundidade vamos ver se vai chegar lá o jogador Juninho chegou ganhou escanteio primeira vez que ele entra ganha escanteio Goiás Goiás classificou 5 a 4 nos pênaltis pega o ABC de Natal que pena é o ABC eliminou a vitória da Bahia só isso você vê que o pessoal lá do Rio Grande do Norte está felicíssimo com o ABC parabéns ao Goiás que pena para o Náutico que pena para o presidente Carlos Alberto Oliveira que está sempre torcendo para o futebol pernambucano um homem que se dedica muito ao futebol pernambucano realmente queria ver o Náutico ou o Santa ou o Sport passando um pouquinho mais para frente mas não foi dessa vez e dá ali comercial ali pé da área de São Paulo acabou acertando o jogador de São Paulo bateu duro no Fábio Aurélio não foi por querer diga assim quer ver? ele foi pegar a bola mas foi grotesco deu um pontapé no Fábio Aurélio e os próprios jogadores do São Paulo estão chamando a maca Luciano o Laércio o Laércio treinador do comercial da abertura ele falou uma verdade ele falou assim não é que o São Paulo menos presor comercial é que o São Paulo não tem ideia do trabalho que se faz lá no Mato Grosso que se faz no Nordeste e é verdade as pessoas não tem ideia por exemplo o Sinop se o São Paulo ganhar hoje aqui como está ganhando vai jogar com o Sinop estou de acordo conheço o Laércio o Laércio está fazendo um trabalho maravilhoso dentro do comercial já vem mais de um ano Luciano fazendo um trabalho de base que eu acho também importantíssimo garotos aí novos você vê que é um time novo é um time praticamente revelado lá dentro de campo grande isso eu acho que é muito importante parabéns o Laércio tem suas limitações às vezes tem mas o trabalho que é feito não só lá lá em Mato Grosso do Sul como no Norte Nordeste é importantíssimo e é que nós estamos assistindo estão vendo e a Copa do Brasil dá essa oportunidade para insistir mostrar realmente o trabalho que estão de novo o ABC não eliminou Vitória da Bahia aí Vitória chegou nas finais do Brasileiro média de idade Luciano 22 anos esse time do comercial o time realmente muito jovem o banco parece um banco de juniores eu estou aqui perto posso ver e a média salarial de 800 reais a folha é de 8 mil reais por mês o salário do Raí dava para pagar 4 anos e 7 meses na folha de pagamento desse time é mas você citou só o Raí mas 8 mil reais deve ser salário qualquer jogador de São Paulo está no campo qualquer um 2 a 0 para o São Paulo Pastor comercial bem está indo para frente logo após você terá os grandes momentos de Corinthians e Olímpia do Paraguai no Pacaembu transmissão do Oliveira Andrade aqui na Band depois o Jornal da Noite com o Rondino depois o Flash com o nosso Amaury Júnior essa programação noturna gostou e tem ainda um encontro com a Márcia Márcia Piltier bola tocada pelo Edmilson Marcelinho Edu Edmilson e arrebêncio e o avião para a equipe do comercial lá do Mato Grosso e o pessoal ligando para o Márcia querendo saber sua opinião é que a loja não pode falar que saiu o gol e tal três times da Espanha nas finais da Liga e um da Alemanha o Bayern mostra a força do futebol espanhol realmente times muito bem estruturados você vê você tem o Barcelona no Real Madrid, sempre chegando e você vê o potencial de cada time também, e o Valencia é uma surpresa agradável, mas somente o Barcelona e o Real Madrid, você vê os times, maravilhosos então está aí o trabalho feito, não digo não é um trabalho é mais uma estrutura em termos de contratar e saber contratar bem o jogador e a falta que favorece o time do São Paulo olha o lance, olha o lance pegou a perna do Marcelinho pegou a perna do Marcelinho também pegou o tonozeiro eu acredito que o Marcelinho deve ter torcido o tonozeiro o problema é esse, quando está no chão pega no chão, pega no chão não tem como essa pode ser grave placar aqui no Morumbi 2 para o São Paulo, 0 para o comercial do Mato Grosso do Sul e o São Paulo tem no banco de reservas o goleiro Alencar Rogério Pinheiro, que é zagueiro Ricardinho, que é lateral esquerdo Axel, volante Fabiano, meio campo e ataque Souza, meio esquerda e Evair, que é atacante Luciano só para conferir o Pascual o São Paulo ganhando joga para o Sinop, né? joga contra o Sinop em Mato Grosso e por sinal, o presidente do Sinop o Altair Cavalieri está fazendo um churrasco na casa dele hoje para todo o time do Sinop acompanhar a partida do São Paulo para ver o futuro adversário na Copa do Brasil então a vocês que estão aí no bom no melhor dá uma olhada rapaziada olha o São Paulo chegando aí devolução do Aranha Belete botou a frente ganhou, mas acabou escorregando e o Apto vai dar a jogada perigosa o Apto deu ali a jogada perigosa o Pastor levantou demais o pé atingiu a boca do lateral do São Paulo quase que na entrada da grande área e ali pode sair coisa boa quase na marca dos sete minutos nesse segundo tempo dois para o São Paulo zero para o comercial olha o Aranha bateu o Marcelinho é o Barata foi aplaudido ali já que ele não cabecer na frente pelo menos ele está atrás está facilitando um pouco para o goleiro está no mano ou a mano aqui mas está muito mais para o zagueiro do São Paulo mas não existe esse posicionamento de um São Paulo mano a mano o terceiro gol é importante mas o 2x0 também é mais importante ainda claro que o 2x0 classifica o São Paulo fazer o terceiro maravilhoso mas tem que tomar cuidado para não tomar o gol como o Raiz utilizou no final do primeiro tempo Pedrinho Maradona Pastor Pedrinho inteligente o Pedrinho é bom jogador manhoso tinhoso bola com muita força arremesso lateral para o time do São Paulo Olimpíada na Band o Brasil vale ouro com o Kaiser o jogo fica nota 10 a broma bem gelada Kaiser a cerveja nota 10 Maranhão portanto dá um passo para frente segue na Copa do Brasil festa em São Luís Guarani passa também para outra fase festa em Campinas torcedores do Búlgara Ponte joga amanhã Ponte também pode se classificar para a fase seguinte pega o Dão Pedro de Brasília Escanteio vamos ver a cobrança do escanteio aqui para o lado direito Marcelinho Belete Marcelinho ficou de frente perna esquerda olha o Juninho ali que está está dentro da grande área Marcelinho bola pode ser enfiada aqui para o Raim Marcelinho Raim saiu do segundo foi na bola na dividida ganha para o time do Mato Grosso do Sul Juninho Pastor tem que correr tem que correr tem que se movimentar Thiago levou perto da linha de fundo dá arremesso para o comercial barata lá vai barata opa passou ganhou na linha de fundo ainda barata ajeitou exagerou passa a bola esquerda o São Paulo passou um perigo danado danado será é verdade Luciano e o Juninho que fez toda essa jogada foi aplaudido pelo banco agora o Laércio sorriu você vê como é que são as coisas olha o que o barata fez enfileirou a retaguarda do São Paulo tem que ter na jogada dentro da área a bola bateu na mão do jogador do São Paulo no centro o João poderia até ter dado o pênalti e tem um detalhe dentro da área não tem esse negócio de vantagem não pênalti é pênalti tem uns que acham que é vantagem não existe vantagem no pênalti não existe isso aí é pênalti até o primeiro que faz o gol tem que dar o pênalti ainda mais o juiz quando dá não pode falar não pode não é eu deixei isso aí porque você levou vantagem não tem nada a ver Marcelinho chega o São Paulo 2 a 0 para o São Paulo o Beletti o torcedor de São Paulo dando um prêmio para o Beletti sem acertar um cruzamento mas ele tem uma vontade ele tem uma força ele tem uma vontade de acertá-lo sendo nos treinamentos do São Paulo é um negócio fora do comum a vontade que tem esse menino de acertar na lateral direita vontade só não ganha jogo o Pascoal e não existe o acerto aí Marcelinho bateu passa ali quando ele bateu ele bateu devagarinho mas houve desvio ainda escanteio para o tricolor do Morumbi volveu o escanteio volveu o escanteio a meia altura Raí estava entre dois jogadores ajeitou Raí você vê que tem de gente batendo na bola Fábio Aurélio acontece 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 Olimpíada na Bande o Brasil vale ouro em Bratel para chegar mais perto faz um 21 vai sair essa bola saiu de segunda a sexta você tem o esporte total às 12 horas o esporte agora 8 da noite com apresentação de Fernando Vanotti alô você alô você Fábio Raí está na grande área para ele quase Raí diz que é proibido o locutor torcer é proibido não pode não pode o locutor tem que ser neutro agora que eu torço para o Raí fazer gol eu torço quer nem saber que camisa ele está jogando eu sou fã do Raí o Raí dá graça ao futebol dá beleza ao futebol no tempo que o futebol está esse negócio de força e tudo mais o homem vem é realmente é força é vontade isso aí agora o talento que desequilibra embeleza o futebol um toque inteligente pensar mais rápido porque tem jogador que é incrível ele não pensa ele acha que ele chutando a bola a bola vai mas tem um outro jogador na frente dele que sabe ele vai chutar vai bater não ele tenta quem sabe um dia consegue ultrapassar essa barreira e o Raí não treina todo dia não precisa treinar também 2 a 0 São Paulo e o Ávito está lá e o Cláudio está discutindo com o Ávito está perguntando para ele se do outro lado ele também não vai marcar a falta cobrança para a equipe do São Paulo 2 para o São Paulo 0 para o comercial do Mato Grosso do Sul agora os jogadores do Banco de São Paulo vão para o aquecimento Marcelinho França está mais para o Aranha quarta-feira que vem você tem um encontro com a seleção do Brasil aqui no Morumbi você de São Paulo você do interior do estado venha com a camisa do Brasil traga bandeira do Brasil vamos incentivar o Brasil no seu segundo compromisso quem sabe a primeira vitória nas eliminatórias da Copa São Paulo ficou muito marcado com esse negócio de vaiar a seleção eu acho que está na hora de dar um crédito à seleção brasileira se não jogar bem aí você vai à vontade mas vamos mostrar um calor uma recepção à altura da seleção do Brasil quarta-feira e você de todo o Brasil vai ver a maior cobertura aqui na bande Brasil-Equador aí olha o Edu olha o Edu Maradona alteração né é exatamente vai sair o número oito Tiago já saiu para a entrada do número dezesseis Adriano Luiz ele é centroavante está mexendo o Laércio está mexendo pelo campeonato carioca o Vasco da Gama goleou o Cabo Frio o Vascão está firme e forte o Flamengo também goleou o Alias Perdão o Botafogo também goleou empatou e o Flamengo ganhou seis a um no Bangu o Flamengo seis Flamengo um Bangu olha o São Paulo descendo aí Marcelinho está bem fisicamente o Marcelinho está sobrando França Fábio Fábio França boa boa tabelinha dos dois valeu toque do Edu para fora bela cabeçada do Edu mas o Raí estava logo atrás dele quer ver olha lá olha lá arriba certo Luciano mas você vê sempre quando São Paulo sai o Edu ou sai para o lateral a presença do Raí é constante na área sempre tem dois ou três jogadores isso é muito importante é chegar dos homens de trás rapaziada do Sinop vendo o jogo com churrasco que o presidente está dando será que quando dá churrasco para jogador jogador para para ver a televisão para ver o jogo do São Paulo seria uma novidade não agora depende do churrasco quem esteja fazendo depende da carne se tiver uma carne boa tiver uma cervejinha aí realmente o jogo fica um pouco de lado de lado né pastor o arremesso para o time olha o Laércio olha que cara de bravo que está o Laércio comercial está aí mais um mais um mais um mais um só que entregou mal na virada de bola acabou errando o Cleberson e o São Paulo tem a poste de bola vem São Paulo dois a zero para o tricolor do Manoli esse resultado classifica o São Paulo coloca o tricolor na próxima fase da Copa do Brasil aí juntamente com o zagueiro central Ronaldo Mares Olimpíada na Band o Brasil vale ouro Pavarote na Bahia especial dos 500 anos do Brasil neste sábado 10 da noite esse grande espetáculo do Pavarote sábado dá uma nota na sua agenda aí porque é coisa séria só na Band você vai ver esse monstro que é o Pavarote Raí Dubinha Cleberson pegou mal o Cleberson arrombou um contra-ataque vai embora vai embora tomou o Maradona mas tomou com falta na interpretação do juiz Rivelino balançou a cabeça achou que não Maradona ficou uma onça ali não quer nem dar a bola para o Raí mas fazer a cobrança da falta errou novamente o árbitro pega na bola visivelmente o Pedrinho Maradona pega a bola e o Fagner cavou a bola bom momento para o São Paulo quem bate ali quem bate ali Rogério Rogério é eu sei estava fazendo o suspeço porque o goleirão estava ali no meio do bolo e a câmera estava mostrando a barreira olha o Rogério olha o Rogério ele já tem 15 gols na carreira 11 de faltas saiu o amarelo ali para Pedrinho Maradona Fábio Aurélio colocado do lado direito do Rogério de vez em quando ele faz aquela graça toda sai do gol lá do outro lado agora gozado se der para mostrar tem um jogador de São Paulo no gol é o Wilson está lá no gol vamos ver vamos ver Fábio Rogério acertou a barreira volta correndo e o São está lá falta favorecer o time do comercial barata barata parece que deu um afinado na dividida ali o Belete a galera tirou o pé visivelmente agora falta para o comercial é o Belete levou a bronca do Raí agora viu Luciano é foi estranho né foi para a bola e o Belete não ia fazer isso houve a cobrança para o time do Mato Grosso do Sul 2 São Paulo 0 comercial o Maradona bate bem hein Pedrinho o Maradona lá vai o Pedrinho não Cláudio que bom passou com perigo passou com perigo São Paulo vai com o Axel agora Luciano uma jogada bem ensaiada difícil normalmente eu achava que o Pedrinho fosse tocar para o jogador parar para ele bater novamente não ele tocou para o homem de trás surpreendeu o jogador de São Paulo Dubinha comercial luta por um gol para provocar os pênaltis o São Paulo quer um gol para liquidar a partida 2 a 0 aqui no Morumbi e o Belete vai sair vai sair o Belete vai sair para a entrada de Axel eu ia dizer isso só se ele tiver contundido com a perna direita ele ficou com medo de dividir e acho que é isso mesmo não não está não ele tomou uma pancada na boca ele está legal ele está recebendo um aplauso aqui mas o técnico Levir Coupe mas ele saiu com uma cara bem feia decepcionado o Belete está aí a câmera no detalhe é mas não fez uma boa partida o Belete errou muito principalmente porque o fundamento importante do futebol é o passe infelizmente ele não tem essa qualidade ele Carlos recuperação do São Paulo Axel aqui pelo lado direito entrou no lugar do Belete esse que ele sim era exatamente o Wagner é o Wagner vai fazer a ala direita e o Axel vai fazer a posição do Wagner como volante do São Paulo perfeitamente está restabelecido o time aqui Alexandre Marcelinho 23 minutos do segundo tempo quanto mais vai se aproximando do final da partida o jogo fica mais dramático porque um gol do comercial leva para os pênaltis o São Paulo precisa do gol e o gol não está saindo e assim vai ficar difícil Olimpíada Alabande o Brasil vale ouro os grandes resgates no Realidade de segunda a sexta seis e meia da tarde e é tempo de comemoração dois para o São Paulo zero para o comercial Dubinha ah o Corinthians Corinthians logo após Corinthians e Olímpia os melhores momentos da Copa Libertadores da América para você direto do Pacaibu transmissão do Oliveira a bola vai ser colocada ali na cobrança do tiro de meta do Maranha aí a torcida do São Paulo está de olho no jogo daqui de olho no jogo no Pacaibu você está de olho também aqui lá já já os grandes momentos de Corinthians e Olímpia do Paraguai e olha só o comercial agora a reclada para o Dubinha de segunda a sexta você tem o esporte total às doze horas às oito da noite o esporte agora com o Fernando Vanucci Juninho está lá Rogério semana que vem você vai ter futebol aqui quase que todo dia tem Copa do Brasil na terça-feira quarta-feira tem Brasil são as emoções das noites da Band Wilson Edu repara só o Marcelinho do lado dela Marcelinho viu bem chegou Fabio Aurélio parece subir de cabeça ali quase abriu uma confusão com o Barata permanece o São Paulo Marcelinho do lado aqui está o Wilson Axel viu Wilson Wilson vamos ver o Wagner esse foi o Axel quem cortou França deu deu agora é bom o Raí corte é feito ali pelo Pastor Dubinha 2 a 0 São Paulo Maradona lá vai Maradona foi falta né o capitão de São Paulo fez falta duas vezes ali acima do Juninho caiu o Pastor tem uma chance dessa aí vai entrar aqui olimpíada Alabande o Brasil vale ouro astros do descobrimento no linha de frente neste sábado 8 e 15 da noite assim que terminar o jogo daqui São Paulo e comercial você vai ficar com um grande compacto se a gente pode dizer assim mas é um compacto cheio de lances de Corinthians e Olímpia do Paraguai na gíria da televisão a gente diria não é um compacto é um enxugamento a bola parada você não vê então é bom só lance pra cá lance pra lá gol pra cá gol pra lá torcedor do Corinthians quer ver muito mais o gol pra lá do que pra cá evidentemente essa Libertadores também daqui pra frente São Rivelino só vai ter aqueles clássicos bárbaros argentino brasileiro nossa senhora vai ser um pega pra capar acabar com esse negócio de altitude jogaram em La Paz isso devia ser proibido pela ONU organização é verdade eu tô com você até o Papa poderia interferir é um crime jogar lá você não consegue andar olha que eu já joguei na Colômbia joguei no México mas é realmente uma dificuldade enorme você passa mal mal agora jogar em La Paz é um crime é um crime que isso amarelo para o Edmilson pois é mas era para ter tomado aqui né será é ele deu duas aqui deu uma sem bola inclusive na minha frente pedrinho pedrinho maradona o pastor tá com a penga hein lá vai pedrinho é a chance do comercial perto da grande área começa a deixar o torcedor nervoso pedrinho São Paulo não pode se arriscar tomar um gol não hein opa opa falta foi do isso vem Marés já tem amarelo vai embora vai embora já baixou a cabeça vai embora tá expulso Marés agora acertado o Léo Pé realmente mostrou fez prevalecer já tinha dado uma colher de chá para o próprio Ronaldo Marés naquela entrada do Léo no Belete agora perfeito agora prejudica demais hein apesar que o comercial saiu um pouco mais aqui tá o São Paulo parou o São Paulo não é o mesmo time do primeiro tempo velocidade toque rápido acalmou o time de São Paulo procura sim administrar o resultado e olha a cobrança aí vamos ver o time do São Paulo olha só a foto a foto foi brava logo após São Paulo e comercial Corinthians e Olímpia para você um jogo cheio de gols você vai ver aqui na bande com o Oliveira Andrade agora a tarefa do comercial convenhamos ficou muito mais difícil com 10 jogadores Pedrinho e Maradona querendo chapelar o Raíba não pode dar certo Cleberson a sobra do Marcelinho pode enfiar tem duas opções muito mais para o zagueiro Dubinha Edu foi buscar foi na raça foi na vontade dominou para o time do São Paulo Axel olha o Wagner vai bem Wagner vai bem Wagner falta mais uma para o time do São Paulo 31 já se passaram no Morumbi 2 a 0 para o Tricolor assim que terminar a Copa do Brasil Copa Libertadores para você Corinthians e Olímpia aqui na bande 5 jogadores da barreira do comercial do Mato Grosso do Sul Marcelinho bem batido bem batido aproveitar essa paralisação nessa comércio de lindas para agradecer a SBT pelo troféu imprensa destinado a nós no último domingo no programa Silvio Santos agradecer a todos aqueles jurados que acreditaram e acreditam no nosso trabalho e realmente tem prêmios que vem em horas certas com o profissional mesmo sendo o sétimo troféu imprensa que eu recebo ele veio numa hora espiritual extraordinária que me motiva ainda mais a trabalhar para os amigos de todo o Brasil quero agradecer muito a escolha desse ano ao Silvio e aqueles que fazem parte da produção muito obrigado mesmo do coração o lançamento olha o lançamento olha o lançamento olha só bola fora tiro de meta para a equipe do São Paulo o Laércio era bravo assim não né sempre foi essa cara mas ainda vai pegar lá atrás né para assustar os atacantes ele ficava com essa cara feia amarrada daqui a pouco para você Corinthians e Olímpia do Paraguai aqui na Band só aqui você vai ver aí e a bola saiu você estava falando do Laércio quando jogava é o modelo assim o Wilson o Wilson é o Laércio de antigamente dá para entender como é que era o Wilson é mais ou menos esse modelo era o Laércio 2 a 0 São Paulo o São Paulo não pode tomar gol o Excel com 10 está lutando pelo menos a rapaziada é brilhante nesse aspecto que luta esse time Pedrinho Maradona agora quem está com moral com a galera é o Souza que a toda hora perde a entrada do Souza no time do São Paulo olha o jogo todo só tem que contar o jogo ele realmente é invocado com o Barato ele cobra o posicionamento do Barato que o Barato está mais no meio aqui para receber a bola levou não levou não Cláudio já vamos para a marca dos 35 2 a 0 São Paulo Luciano é impressionante a audiência da Bandeirantes depois do jogo de Campo Grande o Pedrinho Maradona já recebeu dois convites de dois clubes Ponte Preta e Inter estou citando os nomes para jogar na próxima temporada é fica na vitrine ainda mais na tela da Band que é uma vitrine esportiva das mais credenciadas e de credibilidade isso é importante olha só bateu para o gol passou a direita lá quando chegava Adriano levando o perigo para o São Paulo futebol futebol é um esporte dificílimo por isso você vê de repente a bola chega na grande área de repente sai um chute Luciano foi expulso o Ronaldo aos 29 minutos certo no segundo tempo você vê até está aparecendo quem tem um jogador a mais é aquela místia parece que o comercial está um jogador a mais São Paulo não ataca não agride mais tanto é que o Levi já vai fazer duas mudanças para ver se acorda com esse time França foi derrubado por trás Souza e Evair estão prontos Souza e Evair entrando na equipe do São Paulo eu não queria que o Rogério fosse bater não ele pediu para o Evair esperar e não entrar agora para deixar bater a falta valeu valeu cartão vermelho para o camisa 16 da equipe do comercial ele tirou o cartão vermelho do bolso Luciano é mais um vai embora ele tirou o cartão botou no bolso eu só não sei se ele levantou o cartão porque estava com a pita o Pedrinho Maradona está saindo aqui ele expulsou o Pedrinho Maradona está expulso o cartão vermelho na mão mostrou ali no bolo dos jogadores o Pedrinho Maradona está saindo aqui deve ser pela sequência de faltas pelo conjunto da obra né Luciano é e o Pedrinho falou não fiz nada senhor Levi você vê com justiça são tudo bonzinhos quando ele sai né é e eu vou ouvir o Pedrinho agora que ele passar por aqui viu Luciano porque ele estava reclamando bastante e ele vai dizer não vou ver nada não vou ver nada como é que ele sai no São Paulo Edu primeiro a sair para a entrada do 17 no time do São Paulo Evair também entrou no time do São Paulo Souza para a saída de Marcelinho no time tricolor lá vai Rogério bateu defendeu Maranha ah o Rogério bateu no contrapé do goleiro hein goleiro conhece goleiro né o goleiro voltou a tempo ainda daqui a pouco tem Corinthians e Olímpia num grande jogo no Pacaembu ao cruzamento Aranha virou na rede pelo lado de fora gostindo lá de lá gritou França o artilheiro ô Luciano então vou ouvir o Pedrinho você estava reclamando até no intervalo do jogo que o árbitro estava prejudicando o comercial o São Paulo não precisa disso ele deu um pênalti ali que a bola já estava na mão do nosso goleiro ele deu um pênalti para o São Paulo no primeiro tempo o Beretti fez quatro fotos no primeiro tempo ele não deu nem cartão amarelo para o Beretti quer dizer é difícil a gente trabalhar dessa maneira a equipe do comercial veio aqui com propósito e o juiz acabou interferindo o resultado lá vai a equipe do comercial 37 minutos 55 segundos 2 a 0 para o São Paulo vai esquentando vai esquentando o finalzinho de partida para você o São Paulo está lá com a mão na classificação mas não pode tomar gol tabela com o Fábio esse Dubinho quietinho quietinho ele vai nas bolas olha lá você viu a cara dele como é bravo também não é? e todas divididas o jogador de São Paulo tira o pé com ele e olha Luciano já tem dois jogadores expulsos do comercial e o lateral esquerdo o pastor está só fazendo figuração ele está mancando muito desde aquela pancada que ele recebeu na perna direita bom, então se for contar para valer são oito dois expulsos e o pastor pendurado ali está com oito aranha assim que terminar São Paulo e comercial você vai ficar com os melhores momentos de Corinthians e Olímpia no Pacaembu Copa Libertadores aí tudo no toque só Fábio Aurélio Fábio Aurélio o óbito vai chamar atenção ali Olimpíada na Band e o Brasil vale ouro super técnico comando de Milton Neves todo domingo na Band aí começa outro ataque do São Paulo para o Souza boa bola para o França agora sim pode sair o terceiro pode sair e vai ir bateu mal perdeu a chance de definir de vez a classificação do tricolor estava tão claro tão claro não tem certeza você viu o último toque na hora que ele foi preparar ele pegou mal pegou forte ficou mal posicionado praticamente atrasou a bola para o gol agora categoria do Jair o Matador Nato você não pode perder esse gol corta aqui atrás o Axel comercial mesmo com quase oito jogadores que o Pastor está mancando ali vem São Paulo vem São Paulo está amadurecendo o terceiro gol o Evair Fábio Aurélio França está pedindo para o Evair agora agora para só que agora foi escanteio e o Jair deu tiro de meta ou não? está dando tiro de meta e o Dubinha foi o último a tocar na bola até o time de comercial se posicionou para o escanteio lógico o Léo está ali onde ele estava enxergar uma dividida que foi o jogador de São Paulo que botou para fora vê como ele está bem na partida o Léo realmente está muito mal não optou bem mesmo 2 a 0 vamos para 42 Axel Wagner Axel o Pastor já está meio quebrado agora ele não tinha condição de fazer uma marcação lógico está mancando dá para ver até para andar ele está com dificuldade e aí teve que cometer a falta em cima do jogador de São Paulo e depois se atirou de Miguel também porque ele viu falou vou dar um gato em cima do Giz aqui antes que eu tome um cartão abraça fora aí rapaz cheio de moral beleza Dubinha mas o Dubinha está livrando a cara do comercial hein Luciano bem lembrado eu ia falar até agora o Pastor o momento fazia uma grande partida do Dubinha está chegada lá Edmilson aí Souza Souza vai com ela vai com ela ganhou para trás para fazer gol do São Paulo que classifica o tricolor França mais a jogada do Souza o gol tem 95% do Souza e o França sopa a cola dentro e aí vem aquela pergunta o torcedor sempre tem razão põe o Souza põe o Souza olha o que ele fez 3 para o São Paulo classificado 0 comercial Riva é um talento é um talento mas ele mesmo não sabe aproveitar esse talento já falei muito do Souza já comentamos já fizemos quantos jogos do Souza jogando e você nunca sabe quando o Souza vai jogar infelizmente ele ainda acho que não colocou dentro dele o potencial que tem para jogar e para ser o titular de uma equipe então ele tem problema agora é um talento nato tem uma qualidade enorme infelizmente ele mesmo ele e Souza não sabe aproveitar o que ele tem de bom vem mais chumbo do grosso aí Evair vamos lá Raí de fora a bola foi travada 3 para o São Paulo 0 comercial barato e um aplauso muito especial ao time do comercial uma citação porque o time do comercial lutou apareceu aproveitou a chance que a televisão lhe deu na Copa do Brasil e olha só Evair agora bola dali a torcida já olhou Rogério já saiu do gol para bater a falta para o São Paulo Pascual aí para ele é meio gol ou 75% de gol marcado Luciano porque nessa posição é a posição que ele mais treina no time do São Paulo ele costumeiramente bate no canto onde fica o goleiro para criar surpresa para o goleiro adversário então o Rogério ajeitando a bola é tudo para ele do jeito que ele gosta o Aranha está desanimado ali fez grandes defesas o Aranha hoje três para o São Paulo zero comercial outra chance outra chance lá vai Rogério não Fábio bateu mal e a decepção da torcida olha a decepção da torcida Mariva maravilha final é está de parabéns você lembrou muito bem o comercial o trabalho veio aqui jogou de uma certa forma quase de igual para igual agora esse tipo de falta eles invertem certo é justamente esse lado era o lado bom do pé direito e às vezes quando é o bom pé esquerdo bate o Rogério eu sou contra eu acho que é essa falta sim que ele bateu o Rogério que é o lado bom que ele pode tanto colocar por cima da barreira como dar o contrapé e vice-versa agora é a opção dele é o Neyvi treina os dois lá o Fábio e o Rogério treinam também mas eu prefiro que o Rogério bata essa falta que é o lado certo para ele dois minutos dois minutos está confirmando o Ceará três para o São Paulo zero para o comercial próximo aniversário do São Paulo o Sinop primeiro jogo deve ser na cidade de Sinop tomou a bola ali França perfeitamente lá vai França no pique passou seria para o Ivaí quem foi que cortou Dubinha olha o Dubinha é só para você ter uma ideia o Dubinha já que a gente está falando nele é de Milson Baros de Souza tem 23 anos na sua encostinha esse é o Dubinha esse é o Dubinha jogadores como Dubinha ou Maradona são jogadores que apareceram nessas partidas olha o São Paulo olha o São Paulo o São Paulo o Souza tem muito jogador bom Barata estava meio com sono mas também foi bem algumas horas tem o Thiago mesmo tem uma perna esquerda muito boa trabalha muito inteligente garoto você vê que a maioria o Alex também no jogo lá em Campo Grande apresentou um bom futebol essa é a importância da Copa do Brasil mostrando os novos talentos é o Brasil passado a limpo no futebol evidentemente de uma outra forma isso que é altamente válido tem gente que critica são cento e tantos clubes não importa é isso daí tem que aparecer mesmo é eliminatório dá até a chance do primeiro jogo de um time fazer 2x0 não tem nem o segundo Souza olha o Souza boa bola Fabio Aurélio chegou Fabio Aurélio vai para a linha de fundo bateu cruzado quem cortou ali foi exatamente o Eli Carlos termino São Paulo classificado dentro de 30 segundos você vai ver os gols e depois tem Corinthians e Olímpia do Paraguai e o Boa o Tricolor a torcida sai feliz São Paulo pega o Sinop a Copa do Brasil e agora as emoções de um jogão